Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. A polícia apresentou hoje mais um suspeito de matar e esquartejar a jovem Ana Caroline no dia 1º de novembro. Rodrigo de Castro Sade, 18 anos, estava escondido na casa de uma tia desde o dia do crime. De acordo com as investigações da polícia civil, Rodrigo foi um dos suspeitos que esfaqueou Ana Caroline. Ele confessou durante o depoimento que só não participou do esquartejamento porque saiu da cena do crime para tentar roubar o veículo que transportaria e ocultaria o corpo da vítima. A gente sabe que ele participou efetivamente dando facadas, a gente sabe que ele participou efetivamente tentando conseguir um veículo para transportar o corpo da Ana Caroline, Ana Caroline, mas não logrou esse porque, segundo ele, teria sido abordado pela polícia militar. Ana Caroline dos Santos foi morta e esquartejada no dia 1º de novembro no Novo Aleixo, zona norte da capital, depois de se negar a participar de uma orgia sexual com sete homens. No grupo, estava o namorado dela, Franklin da Silva Conceição, que já está preso, e três adolescentes. Um deles, filho de um traficante de drogas da Zona Leste. Este último é apontado como mentor do crime. O menor, que é o grande mentor de tudo, determinou que duas pessoas conseguiam um veículo para transportar o corpo dela para um dos ramais da nossa cidade e lá fazia desova. Então o Rodrigo foi, tentou roubar um táxi, não conseguiu, porque segundo ele teria sido abordado pela polícia militar. Então não conseguiu lograr êxito no intento do veículo, razão pela qual eles tiveram a ideia de esquartejar o corpo da Ana Caroline e jogar no Igarapé durante a chuva. Rodrigo foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado e encaminhado à cadeia pública no centro da capital. Seguem foragidos quatro suspeitos, dois deles menores de idade. Manaus começou a emitir de graça o CPF para recém-nascidos. O número do documento sai na certidão de nascimento. Por enquanto, apenas um cartório oferece o serviço, mas a ideia é que todas as maternidades também façam isso. Pablo veio ao cartório tirar a certidão de nascimento da filha, recém-nascida, e já incluir o CPF no documento. Alguns anos atrás nós tínhamos que completar 18 anos para poder ter o acesso ao CPF. Hoje em dia não. A criança já sai do cartório com o número do CPF junto ao registro do nascimento e isso já facilita muita coisa no dia de hoje. Até o dia 1º de dezembro ele precisaria pagar R$ 7,00 por esse serviço. Agora o documento é gratuito. Uma parceria foi feita entre a Receita Federal e a Associação dos Cartórios. Esse convênio com os cartórios se torna muito estratégico para a gente. Então é uma facilidade muito grande para a população, para a sociedade. O CPF facilita principalmente a vida dos pais na hora de incluir os filhos em benefícios sociais e nos planos de saúde, além de evitar a falsificação de identidade. Isso é muito importante porque hoje em dia os planos de saúde, para abrir conta, poupança para as crianças, tudo exige CPF. Apenas um cartório de Manaus oferece o serviço, mas a ideia é que os cartórios que atendem nas maternidades públicas também ofereçam o CPF gratuito com o número incluso na certidão de nascimento. Porque ela já vai sair com o documento dela todo impronto, entendeu? A pequena Sofia nasceu ontem. Vai sair da maternidade com a certidão de nascimento. Por enquanto, sem o CPF. Mas ela vai ganhar uma conta bancária e a mãe já sabe que não vai precisar pagar pelo documento. A Defesa Civil de Manaus apresentou hoje um balanço das ações de atendimento a famílias durante a operação SOS enchente deste ano. A operação foi integrada e reuniu também as secretarias de assistência social, educação e saúde. Durante as atividades da Operação SOS enchente, a Defesa Civil de Manaus atendeu 4 mil famílias. Mil só na zona rural, em comunidades ribeirinhas. 3 mil famílias desalojadas pela cheia dos rios na área da capital foram incluídas no programa social de aluguel da prefeitura. Então a questão mais foi também atingir a zona rural, que a gente precisa de uma logística maior. A gente tem aproximadamente 300 metros, quilômetros de margem de rio. Então a gente tem que, para poder alcançar algumas famílias isoladas, a gente precisa de uma logística bem mais, um aporte melhor para a gente poder atender essas famílias. Ainda de acordo com a Defesa Civil, houve uma redução no número de famílias em situação de risco e diretamente afetadas pela enchente. Mil famílias a menos que no ano passado. Para as ações de distribuição de cestas básicas, remédios e filtros de água, foram empregados mais de um milhão de reais. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.